Super Mario 3 é simplesmente um dos melhores jogos já criados para os videogames de todos os tempos. Foi lançado no Japão no dia 23 de outubro de 1988 e somente em 12 de fevereiro de 1990 nos Estados Unidos ele tem como principal característica o retorno da jogabilidade clássica da série. Mais uma vez Mario e Luigi deverão pular sobre os adversários para derrotá-los, assim como podem assumir novas formas usando itens especiais que serão encontrados durante a aventura. Não se limitando apenas a retornar ao velho estilo do primeiro jogo, o Super Mario 3 adiciona novos elementos à jogabilidade, uma série de novos itens, quebra-cabeças, novos inimigos e áreas secretas. Ao invés de apenas pular de uma fase para outra, agora o jogador terá um mapa de cada mundo com diversos caminhos à sua disposição, permitindo que algumas vezes você possa selecionar a ordem das fases, ou até mesmo ignorar algumas delas. O reino dos cogumelos está passando por um longo período de paz graças aos esforços dos irmãos Mario. Entretanto, o reino dos cogumelos informa da entrada para o mundo dos cogumelos, onde as coisas não vão bem. Bowser enviou sete filhos dele para este mundo para que fizessem as travessuras que quisessem. Lá, eles roubaram os cetros mágicos reais de cada país daquele mundo e transformaram seus reis em animais. Para que fazer com que tudo volte ao normal, Mario e Luigi devem recuperar os cetros mágicos e fazer com que os reis voltem ao normal. Para isso, eles contarão com a ajuda de Princesa Peach, que se comunica com eles através de cartas. Em Super Mario Bros. 3, existe um número maior de power-ups em relação ao primeiro jogo da série, como a Folha, que dá ao Mario e Luigi um rabo e orelha de Raccoon, permitindo que os heróis possam voar ou flutuar. A roupa de Tanook, os heróis vestem uma fantasia de Tanook mais elaborada que Raccoon, que além de permitir voar e flutuar, dá um poder de transformar em estátua. Que, para assim, possa anular os ataques ofensivos. A roupa de Sapo, esta vestimenta, a mecânica do jogo dentro da água facilita, pois os heróis podem nadar mais rápido e também podem pular mais alto. A roupa dos Irmãos Martelo, a vestimenta com casco de tartaruga e capacete preto. Os Irmãos Martelo, que dá a habilidade de atirar martelos, além de poderes clássicos conseguidos através do Gogumelo e a Flor de Fogo. Os gráficos mostram o poder do Nintendinho. As telas de fundo dos estágios estão bem detalhadas e muito bem construídas. Os personagens, inimigos, objetos e tudo mais é encontrado na tela e está muito bem desenhado com a animação perfeita. Se os efeitos sonoros dos dois jogos anteriores da série já eram excepcionais e marcantes, o de Super Mario Bros. 3 não podia fugir a regra. Com a quantidade ainda maior e com a variedade enorme de efeitos sonoros, Super Mario Bros. 3 são um verdadeiro espetáculo ao ouvinte e muito mais remetem ao velho primeiro Super Mario. As músicas então superam os dois jogos anteriores. O que já era bom, ficou ainda melhor com a qualidade sonora superior que possui o Super Mario Bros. 3. A trilha sonora do jogo é extensa e tem várias músicas e com toda certeza ainda está viva na nossa memória. Pessoas que jogaram o Super Mario Bros. 3 há mais de anos. A jogabilidade é nota mil. Todos os comandos funcionam muito bem, sem atrasos. Mari e Luigi agora podem carregar os cascos de tartaruga para soltá-los quando quiserem, voando um pouco quando pegam a folhinha e viram rafcum. E nadam com a super velocidade quando estão vestidos de sapo. A dificuldade no Super Mario 3 é como nos jogos anteriores da série. É crescente. São oito mundos para atravessar durante a aventura, com mais de 90 fases no total. As fases nunca darão a impressão de serem repetitivas, pois sempre haverá algo novo na dificultar a vida do jogador. Os chefes não são tão difíceis, mas em compensação é necessário atravessar um barco voador cheio de canhões e em algumas vezes até lançar chamas para se chegar até eles. Em algumas vezes será mais fácil passar pelo chefe do que pelo seu barco. Super Mario Bros. 3 vendeu quase 18 milhões de cópias no mundo todo, sendo assim um jogo individual sem ser vendido junto com o console, igual o Mario World, mas vendido da história dos videogames. É uma verdadeira obra-prima. Até hoje continua sendo o mais divertido e melhor Mario para mim. E um desafio bem alto do que a maioria dos jogos atuais. Super Mario Bros. 3 é eterno. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. E também vejo que tem muita gente que assiste nosso conteúdo, mas não está inscrito no canal. Gente, bora apertar o botãozinho aí de inscrever, ativar as notificações do canal, para que assim vocês não podem perder os meus vídeos. Então, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. Fui. Fui.